de exportação de peixe ornamental, inclusive vítima de tráfico. Na realidade, se a gente for parar mesmo para pensar, a floresta amazônica como um todo é vítima de tráfico tanto da sua fauna quanto da sua flora. E aqui há algumas espécies de piabas que são bastante utilizadas como peixe ornamental. Aqui nós temos o pacu. Você já até comeu um pacu, para falar da verdade. Então, o pacu é um peixe muito consumido aqui na nossa região. Alguns lugares eles são utilizados bastante como peixe ornamental. Aqui na nossa região ele é mais consumido, tá bom? Para finalizar, as pirânias, né? As pirânias, elas têm a fama de serem carnívoras, né? E são, só que elas não são exclusivamente carnívoras. As pessoas associam que ela seja só com a carne. Mas na realidade, na dieta alimentar dela, se tiver só fruto, ela come só fruto tranquilamente. Mas é óbvio que se ela estiver comendo fruto e aparece ali algumas piabinhas, né? Algumas piabas para ela se alimentar, ela vai preferir comer a piaba. Porque entre fruto e carne, ela prefere carne, tá bom? Mas como eu disse, ela não é exclusivamente carnívoras. E o engraçado é que a piranha, o pacu e o tabaco são da mesma família, subespécie. É mais de uma pena. Mas eles são bem parecidos. É, eles são da mesma forma. São parentes, né? Tanto que eles parecem. É muito. A caloria é prima e ele é mais, né? Obrigado. Obrigado.